Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Pra quem assistiu o vídeo de segunda, se eu não me engano, eu falei que tinha comprado um fogão e ele chegou, chegou hoje na terça, hoje é terça? É, comprei na sexta, chegou na terça, foi super rápido prazer até amanhã, mas chegou hoje dia 15, na caixa ainda, e eu vou abrir com vocês porque assim, ó, emocionante, faz tempo que eu não abro um fogão novo. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, é só clicar aqui em se inscrever, curte esse vídeo e bora lá ver meu fogãozinho novo, eu vou mostrar pra vocês o modelo, eu já tinha mostrado o que eu comprei no site, mas a gente vai ver pessoalmente aqui. Ó, gente, nosso fogãozinho está aqui, o Antônio Carlos está aqui pronto para fazer a abertura do fogão, abre aí, amor, por favor. Ai, gente, olha que bebê, vamos abrir juntos, ele tem plástico claro, ó, eu queria um que a grade venha esse pra fora, mania que não serve pra nada, né, gente, que diferença faz? Não, faz diferença sim, né, o bolo vem até aqui. Mas esse aqui eu acho que não vem não, acho que não, senão ela teria vindo, né. Ó, tem duas grades aqui, aí ele tem aqui o botãozinho, esse aqui tem luz, gente, o que eu tenho aqui em casa é mais simples, ele não tem luz dentro do forno, né, só tem um botão de automático que já não estava funcionando fazia tempo. Deixa eu ver o que é isso aqui, acho que não é nada não, não, não é nada não. Ó, é essa marca aqui, ó, Agile Glass, não, é tipo um resto de plástico aqui, ó, tirei já. Ó, Agile Glass, tem que tirar isso aqui que a gente odeia esses adesivos que vem. E aqui em cima, ai, era meu sonho ter um fogão que parecesse um coquetup, ó. Pode tirar, amor. Ó, os botõezinhos fofinhos, acho muito legal quando o botão é aqui em cima, não é aqui, ó. Ó, lindo. Então, me disseram que é difícil de limpar isso aqui, né, as grades dele. E eu já não sou muito apta a limpeza, os de dona de casa. Então, por favor, gente, eu quero dicas. Pra quem tem esse tipo de fogão, qual produto que vocês usam, porque eu vou comprar o produto que vocês indicarem, porque eu quero que seja o mais fácil possível, que não estraguem. Eu tô morrendo de mais de estragar meu fogão. Eu tô morrendo de mais de estragar meu fogão. Eu já coloquei a mangueira aqui. Aí eu vou fazer espuma e colocar em volta e ligar o gás pra ver se fizer bolha. É porque tá vazando, aí vai ter que apertar de novo. Não tá vazando. Ficou ótimo. Agora é só usar. Agora eu vou tirar os adesivos. Tem que ter o prazer de tirar alguma coisa. Ai, meu Deus, que medo de sujar todo esse fogão. Ninguém vai cozinhar mais aqui em casa. Tá proibido de cozinhar aqui em casa. Isso aqui não abre, né? Eu da época dos fogãos, eu digo... Vocês não da época dos fogãos abriam aqui embaixo? Pra minha mãe, da minha cobre e aqui embaixo. Aí elas guardavam forma, sabia? Agora a gente tem que guardar a forma aqui dentro. E pra essa água aqui não abre. Mas isso aqui tem o que aqui dentro? Porque se tiver vazio aqui dentro, não tô deixando mais uma cortinha. Não abre mais as fogãs de hoje em dia. Ai, da altura da pia certinho. Certinho. Que alegria. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Eu queria que fosse da altura da pia, pra aparecer uma coisa só. Falta um móvel ali, ó. Aquelas, né? Pra aparecer um planejado, né? Aí, gente, ó como ficou certinho, ficou rente. Ai, que feliz que eu tô. Deixa eu ir mais pra trás, porque o fogão antigo tá aqui, ó. Eu não sei se eu falei pra vocês. Eu acho que não. Toda vez eu acho que eu falei, mas eu acho que eu falei no store só. Que agora a gente tem gás encanado, né? Tá aqui, ó. O gás encanado do prédio. Esse cano. Na verdade, a gente ainda não tem. Porque eles instalaram todo o gás no prédio. E tava incluso instalar no fogão de todo mundo. Todos os moradores. A gente é abogado aqui, mas a dona não mora aqui. Então, eu estava autorizado a colocar no nosso fogão. Porém, eu não deixei fazer, porque eu queria trocar o fogão. Porque senão, ele ia trocar o do antigo. E depois, esse aqui, eu ia ter que pagar pra fazer. Ele falou que acho que custa uns 500 reais. Acho um absurdo. Aí, eu ia ter que pagar pra fazer. Então, eu comprei o fogão novo. E ainda tá no prazo de instalar o gás lá, encanado. Até dia 14 de janeiro, eu posso ligar pra instalar. Só que eu tô numa grande dúvida. Porque a gente usa o botijão. O legal seria que ia tirar esse botijão daqui, né? Porque eu acho feio. Antigamente, o botijão ficava lá na área de serviço, gente. Porque a mangueira passava aqui, ó. Só que agora tem esse gás encanado, né? Aí, o botijão tem que ficar dentro da cozinha. Antigamente, ele ficava na área de serviço. Era muito mais bonitinho. Agora, não dá mais. Pra mim, tirar esse botijão, eu preciso colocar o gás encanado. E aí, gente, eu tô naquelas. Por exemplo, se quando eu mudar desse apartamento... Se eu for pra um apartamento que só tenha gás encanado... Eu vou virar pra mim. Peraí, que vocês vão olhar o fogão. Ele é lindo. Mas bonito que é, inclusive. Mas eu vou virar pra mim. O que eu ia dizendo? Eu ia dizendo que... Se eu for mudar pra um lugar que tenha só gás encanado... Chega lá, eu vou ter que pagar pra mudar o meu fogão pra gás encanado. Porque tem prédio que não deixa usar o gás de botijão, né? Aqui, pelo que eu sei, vão deixar usar os dois. Por enquanto, né? E se eu for pra um lugar que tenha só gás de botijão... Não tenha gás encanado... Como era o caso desse aqui, até um mês atrás... Eu vou ter que trocar de novo pro gás de botijão. Porque são... Mangueira é diferente, né, amor? Entrada é diferente, né? A mangueira, a saída do gás dentro da boca é diferente, né? A intensidade que sai o gás, aí eles trocam uma pecinha ali dentro, né? Aí eu tô com grande dúvida. Outra dúvida. Quando eu perguntei no Instagram, muita gente me disse que valia a pena, assim, gás encanado. Outras pessoas me falaram que não. Aqui em casa, o gás, eu falei que durava uns três meses, mas acho que dura mais. Dura, tipo, cinco meses. E eu pago setenta e pouco. Depende de quanto vai estar o gás no mês, né? Sempre aumenta. E eu não sei se vai valer a pena pagar o gás encanado. Eu tenho medo de ver, tipo, trinta reais por mês. Não vai valer a pena mesmo, gente. Eu acho que se tivesse, tipo, uns quinze por mês, valeria. Vinte reais eu acho que não vale a pena, acredita? E aí eu tô bem em dúvida. Então deixa a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham? Alguém que entende do assunto também pode explicar pra gente. Eu vou ligar pra eles e perguntar. Mas se a gente colocar o gás encanado, depois eu consigo reverter de uma forma sozinha? Ou eu preciso pagar pra reverter pro outro gás, caso eu desista? E aí vai custar, tipo, quinhentos reais, como ele falou. Me conta aí embaixo se alguém entender disso. Se alguém já fez. Se tem alguém aí na casa de vocês que sabe disso. E agora, gente, eu vou testar as bocas. Eu mesma vou testar, porque não é mais um fósforo. Porque o nosso estava já no fósforo, entendeu? Estava neste... Ai, estou chiquérrima com o meu fogão. Parece num copo tupo. Vocês estão me achando. Vou pedir pra Antônio Card segurar aqui este momento de glória, que é eu usando automático, entendeu? Então, gente, eu fiz toda uma preparação. Eu mostrei tudo. E ontem eu não estava filmando. Ai, agora vocês fingem que eu estou vendo pela primeira vez o fogo. Vamos lá. Boca 1. Esta aqui. Vamos testar a boca 2. Linda, maravilhosa, perfeita. Vamos testar essa. Boca 3. Olha lá, funcionando. E agora a boca 4. Perfeita também. E aqui é o forno. É o forno, né? O que que está segurando também? Ah, já ligou. Preciso ver o forno, né, gente? É um forno normal. Deixa eu ver. Não dá nem pra ver também. Não dá pra ver, né? Gente, que alegria que o forno liga de primeira. Paranã. 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 É que vocês não sabem o que a gente estava passando com o fogão, entendeu? Vou desligar pra economizar gás. E a luz do forno, funciona? Tem luz? Luz do forno. Acho que vem sem. Ah, não, tá com a lâmpada. Gente, um momento de glória na vida do brasileiro. Um momento de glória na vida do brasileiro. Uma luz do forno. Eu vou poder ver os bolos simples da tireli do forno antes. Ó, sem luz, com luz. Ai, gente, que alegria, sério. Ah, ele é perfeito. Ele é um fogão perfeito. O que é isso? Desligou o forno? Desliguei. Gente, fez um pai. Eu não sei se veio do fogão. Será que foi tomada ali atrás? Não, deve ter a grade, né? Deve ter mexida. Gente, ok. Ele é um fogão perfeito. Sem defeito de nada. Ai, que susto. Mas aparentemente está tudo certo. Vamos agora colocar uma pizzinha no forno. E é isso, gente. O primeiro teste vai ser a pizzinha no forno, mas aparentemente o gás é bom. Não esqueçam de deixar aqui o comentário de vocês sobre como limpar essas graves, esse vidro, de uma forma simples. Coloca aqui o nome e a marca do produto que eu tenho que comprar, porque eu vou procurar esse produto que vocês indicarem. Como eu devo limpar, qual esponja eu tenho que usar. Eu sei que muitas de vocês têm esse fogão. Por favor, me ajuda. Porque assim, ó, foi quase mil reais. Fogão mais caro e lindo que eu já tive na minha vida. Eu preciso cuidar muito bem dele. Enquanto isso, que eu sei que vocês gostam de ver essa princesa perfeita, maravilhosa. Não, deixa eu falar. Tá sempre pro sofá. Acho que vocês viram que ela apareceu lá no vídeo um pouquinho, né? Mamãe já está limpando, se faz esse cocô, porque dá uma podre. Aquele cocô podre, filho, cocô. Você é linda, mas o cocô tava podre, viu? Mamãe teve que limpar enquanto o papai estava, afogou, porque tava sendo podre. É, é chin. E agora só tá aqui, gente. É assim, ela vai, fica um pouquinho com a gente. Dois segundinhos e volta pro sofá. Só fica lá se tiver comida que interessa ela. Olha lá, gente, com sono. Como se não tivesse dormido o dia inteiro. Voltamos aqui com o vídeo, gente. E com o fogão maravilhoso. Na verdade é. Pode pôr, mamãe. Só não tem uma forma adequada pra pizza. A gente nunca compra uma pizza. Quando eu fui na marinha, esperando o grid, eu não agiei a parte que tinha forma pra pizza. É, não tinha mesmo. Eu não agiei. É, eu trouxe aquela de cupcake. Exagerou no bolho, hein? Porque a gente, muito pizzaiuros, a gente vai fazer metade salgada e metade doce. Porque a doce vai ser só com chocolate dessa vez, porque não tem banana. Ah, e essa aqui vai ser molho de tomate e um trocar de coca brócolis. Gente, o rei da pizza. Mas não, tu ficou bem bom com o brócolis. Ficou da nada, né? Ficou bem gostoso. Eu tenho 5 litros de... 5 litros de molho de tomate. O próximo ingrediente é batata palha. Teve alguém que comentou comigo que não sabia que tinha pizza de batata palha. Gente, na pizzaria aqui em Santos, eu sempre compro a de batata palha. Que chama Santista, inclusive. Será que só tem em Santos? Coisa que chama Santista? Será? Não sei. Me comentem embaixo se na cidade de vocês tem pizza com batata palha. Porque aqui tem. E eu amo. É a minha predileta. Fica muito gostoso, né? A batata palha com a mussarela que quando vem, né? Fica. É uma combinação perfeita. Cebola cortada em rodelas. Bem fininhas. Bem finas. Cortei um pouco de cebola demais? Cortei. Quer mais? Não. Tô quase doido da cebola. Uma cebola inteira. Quer que tira ali? Não, pode deixar. Agora o brócolis já cozido, que é importante lembrar. Se não você coloca o brócolis pro, provavelmente não dê certo. Agora a hora do catupiry. E agora para finalizar, coentro. É uma pizza muito diferenciada. Tipo uma caipira, né? Fica muito bom. Caipira vai frango. Pizza caipira vai frango, né? É. E desse lado, gente, só vai chocolate raladinho mesmo. Porque não tem banana. Normalmente a gente coloca chocolate com banana. Mas como não tem, ó. Aí só vai chocolate. Quando era um cara, os picôs, ele picou ali bem raladinho, assim, ó. Aí ele só vai ajeitando, vai pro forno e depois essa delícia fica maravilhosa. Servidos, querem um pedaço, a gente manda. Então o cara chamou, achei que era o resultado da pizza, né? Pra mostrar pra vocês. Aí ele falou, não, não, é pra ver o bichão e ação. Deixa eu clarear, peraí. Olha, gente, isso aqui é uma família. Muito impressionada que o fogão tem luz. Ê, acende, acende novamente. Gente, olha que linda, dá pra ver a pizza lá assim. A Mora não chega perto. Logo quando ela era filhote, ela encostou o focinho. Aê, gente, foi a casa da minha avó, lembra? É, é verdade. Uma vez, gente, ela era filhotinha, acho que era Natal da minha avó, eu não lembro. Ela encostou o focinho no forno e a minha avó assa assim, ó, 75 pirus, 25 frangos no Natal, entendeu? Você tem uma pessoa que assa coisa no Natal e a minha avó. Aí a Mora encostou o focinho. Gente, ela voltou com o focinho queimadinho, né, amor? Deu uma dó. Ficou marcadinho o focinho. Nunca mais ela encostou num fogão na vida dela. Eu apenzi que não pode ser porque queima, eu ela bebê. A gente tem que entender. É isso, gente. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês, porque a gente tá num momento assim, ó, contemplando o fogão novo, entendeu? Ó, gente, ficou prontinha, lindinha. Essa aqui é a minha metade, que é a dali, a metade de Antônio Carlos. E ali a nossa pimenta. E o nosso ketchup. É isso. Vou comer. Gente, esqueci de finalizar ontem, depois da pizza, jantei, feste, série. Aí, hoje, passei o dia inteiro na loja trabalhando, gravei provador pra vocês, passei o dia todo fazendo provador. Não tive tempo de editar o vídeo. Ó, agora são 11h24 da noite. Eu estou aqui editando o vídeo. E eu ainda nem jantento. O encarço que eu tava tava jogado no sofá esperando pra jantar. E eu mal comi lancho da tarde, hoje que eu não tava com muita fome. Eu falei, quando chegar em casa, como que eu tô morrendo de fome? Vai dar meia noite. E eu ainda nem tomei banho e nem comi, gente. E é isso. Aí eu vim finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham ficado feliz aí, junto comigo, pelo fogão. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever nesse canal. É só clicar aqui embaixo, tá? O canal aí, aleatório. Que eu falo sobre empreendedores, mas falo sobre minha vida também, tá? Então, tá tudo junto aí. Porque é tudo uma coisa só. Afinal, minha vida pessoal e profissional andam juntas. Então, por favor, se inscreve aqui nesse canal. É só clicar aqui embaixo. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e me segue no Instagram. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!